Ok, então nós estamos aqui para tomar o depoimento do senhor Nestor Cuná Cerveró, a doutora Alessi Brandão, o depoimento vai ser gravado, a autorização da defesa do Nestor para ser feita as imagens audiovisuais e também vai ser transcrita no essencial. Então, o senhor como colaborador aqui, o senhor tem conhecimento, o senhor tem que falar a verdade, qualquer omissão, qualquer... faltando com a verdade, o senhor pode ter a lei de responder criminalmente, pode ter acordo com a colaboração com o PIC. E é nessa linha que nós vamos seguir. Objeto dessa investigação, é o PIC que nós restauramos aqui há algum tempo atrás, nós queremos verificar a atuação do ex-presidente Lula na nomeação dos diretores da Petrobras, especificamente na sua nomeação, as questões envolvendo a sua nomeação depois da sua saída da Petrobras para a BR de servidora, e as questões envolvendo a sonda Vitória 10.000, a questão da construção do prédio da nova saída da Petrobras, as questões também envolvendo a PSA e o distorquismo, nós havíamos conversado em outra oportunidade. Queria que o senhor começasse o depoimento traçando uma linha, na linha de tempo, a partir de 2002, basicamente, quando o senhor já estava, os depoimentos que o senhor já prestou, e que nós vamos tentar reunir-los, quando o senhor estava na Petrobras, já subordinado ao Delcídio do Amaral. Bom, vamos fazer uma pequena correção. Eu fui subordinado ao Delcídio do Amaral, na diretoria de gás e energia, de 2000, ou melhor dizendo, do final de 1999 até 2001. O Delcídio saiu da diretoria da Petrobras no final de 2001, coisa de outubro, novembro, por questões de apoio ainda no governo Fernando Henrique. Ele assumiu o ministério, o José Jorge, e exigiu que o Delcídio ou se filiava ao PFL, ou sairia da, na época era o PFL aí, sairia da diretoria da Petrobras. O Delcídio não quis se filiar, perdeu o cargo, e eu ainda permaneci como gerente executivo até janeiro, fevereiro, não, fevereiro, melhor dizendo, foi um pouco antes do carnaval, de 2002. Isso, na diretoria de óleo e gás? Não, na diretoria de óleo, desculpe, como gerente executivo de energia, na diretoria de óleo e gás. A diretoria de óleo e gás foi assumida pelo Menezes, que me substituiu na gerência executiva de energia. Então, eu passei alguns meses como assistente. Dois diretores me convidaram para ser assistente. O diretor Coutinho, que era o diretor de AIP, e o diretor Ivani Varela, que era diretor de serviços. Eu tive dois convites, o diretor pode escolher entre todos os funcionários. Na Petrobras, existe o cargo de assistente de diretor. Todo diretor tem vários assistentes, não existe um número definido. Então, assistente é uma espécie, na Petrobras, sempre foi, não sei como, como um limbo, um asilo. O sujeito perde o cargo e tal e vira assistente de diretor. Quem já chegou a níveis mais altos, inclusive ex-diretores, viram assistentes de diretor. Então, quando eu perdi o cargo de gerente executivo, quando eu fui substituído pelo Menezes, dois diretores, isso em 2002, me convidaram para ser assistente. Um deles, o diretor Ivani Varela, a qual eu acabei aceitando. Aceitei porque fui o primeiro, que era o diretor de serviços, e o diretor Coutinho, que era o diretor de exploração e produção. Eu permaneci até maio, ou melhor, até maio de 2002, quando eu fui convidado pelo Pedro Parente e pelo Mário, que era o presidente da CBEE, uma empresa que durou só três anos, foi na época da crise do racionamento, que era a Companhia Brasileira de Energia Emergencial. Como eu era especialista nessa área, eu tinha construído todas as térmicas da Petrobras, meu nome era muito cotado no setor elétrico. Então, eu fui nomeado como assistente do novo presidente da CBEE e representante da CBEE no Rio, porque a CBEE ficava em Brasília. Essa empresa, ela durou até 2005, mas eu fiquei, no ano de 2002, até ser indicado o diretor da Petrobras, eu permaneci como assistente da presidência da Companhia Brasileira de Energia Emergencial. Até que ano mesmo? 2002 só. 2002 só. Porque em janeiro eu já assumi a diretoria internacional. Bom, aí, se eu tivesse... Como é que foi? Está meio rápido, mas então... Não, eu posso dar... Como é que foi a sua nomeação para a diretoria internacional? Pois é. Então, vamos lá. Com a... Quer dizer, o Delcídio tinha um relacionamento muito bom, nós tínhamos trabalhado juntos, isso tem um depoimento específico sobre isso, toda a questão das termoelétricas, o programa termoelétrico. E, coincidentemente, o presidente Lula é eleito em outubro de 2002 e também o Delcídio é eleito senador pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Estado esse que tinha o único governador do PT. Naquela época, o único Estado que tinha governador do PT era o Mato Grosso do Sul e era o governador do Zeca. Zeca do PT, que também foi reeleito em 2002. Então, ele tinha muito prestígio, desfrutava de muito prestígio com o presidente Lula, inclusive, ela frequentava a casa do presidente Lula. O Lula frequentava a casa do Zeca lá na fazenda dele no Mato Grosso do Sul. E Delcídio, então, costurou, atuou de forma a que eu fosse nomeado diretor da Petrobras. Originalmente, eu fui indicado e confirmado, até a Dilma me ligou para dizer isso, me dá os parabéns, que Dilma já tinha sido nomeada futura ministra e fez parte do governo de transição, de outubro até janeiro de 2002, até janeiro de 2003. E durante esses meses, foram costuradas as indicações, não só para a Petrobras, como para todas as estatais, bancos públicos e tudo isso. E foi costurado, foi indicado meu nome e aceito para diretor de gás e energia. Originalmente, a minha indicação era para ser diretor de gás e energia, que era o lugar que eu tinha trabalhado e que o Delcídio conhecia. E isso até dezembro, meu nome chegou a sair na imprensa, a nova diretoria da Petrobras, o meu nome aparecia como diretor de gás e energia. Acontece que o PT de São Paulo, isso que me convocou depois com detalhes, foi o falecido ministro Guchiquem, o ministro Guchiquem que me deu os detalhes, achou que a diretoria de gás e energia deveria ficar com o PT e, particularmente, na pessoa do Hildo Sauer. Hildo Sauer é um dos fundadores, é doutor da USP, fundador do PT, e tem um trânsito muito grande na liderança do PT em São Paulo. E o PT de São Paulo é o PT, é o núcleo forte do partido. E levaram para o Lula, que o PT de São Paulo não aceitaria outra indicação. Inclusive, eles queriam fazer também o ministro de Minas e Energia, que seria o Pinguele. A Dilma foi uma... Na época, foi considerada uma estranha no Ninho, porque Dilma não era PT de Pujo Sangue. Dilma era do PDT do Rio Grande do Sul, e mudou para o PT com a mudança do Lívio Dutra, lá do governo, tudo isso. Então, eles queriam ocupar o Ministério de Minas e Energia, com o Pinguele, e o Luiz Pinguele Rosa, que é o presidente da Cota, o diretor da Cota no Rio, que acabou sendo nomeado presidente da Eletrobras. E o Hildo como diretor de gás e energia da Petrobras. O Lula aceitou a nomeação do Hildo, e aí chamou o Zeca e me disse, olha, a diretoria de gás e energia já foi... Quer dizer, ele e o Zé Disseu, que eram quem... O Zé Disseu é que fazia o mapeamento dos nomes. Isso me foi dito pelo Silvinho, também, que era o operador, tinha um caderno enorme, com todos os cargos, e quem era a indicação de quem, tudo isso. Silvinho Pereira. E me disse isso, olha, seu nome foi... O Delcídio me ligou muito chateado, que tinha sido comunicado ao Zeca que ele não mais indicaria o diretor de gás e energia da Petrobras. E que o Zeca tinha ficado muito chateado, muito irritado, porque era um desprestígio, afinal de contas, ele, como governador, tinha feito uma participação decisiva na eleição, o Lula e tudo isso. Aí disseram para ele que aqui ele podia escolher outra diretoria. Só que as diretoria já estavam mais ou menos ocupadas, porque todo mundo tinha seus padrinhos, suas indicações. E aí ofereceram a diretoria internacional, chamada o Delcídio. E o Delcídio não gostava da... Na época que nós trabalhávamos juntos, a gente teve algumas embates. O Delcídio, particularmente, como diretor de gás internacional, e aí eu falei para ele, olha, Delcídio, a diretoria internacional, até pelo que eu conheço do presidente Lula, tem todas as possibilidades de ser uma diretoria com crescimento grande. O Lula tem uma visão, isso se confirmou ao longo dos meus cinco anos, de expansão internacional. O Lula, só para fazer um parênteses, quando eu entrei na diretoria internacional, a Petrobras estava em oito países. E com muito apoiado, e com recomendação do Lula, quando eu saí, nós estávamos em 26 países. Toda a América Latina, a Petrobras passou, eu abri escritórios em todos os países da América Latina, abri escritórios locais que fui, e com o Lula apoiando, abriu nos escritórios no Irã, que era a embaixada americana, toda semana mandava um representante falar comigo, que a gente tinha que fechar o escritório no Irã, antes disso. Então eu fiz ver o Delcídio, que a diretoria internacional tinha um potencial de crescimento e de representatividade muito grande. Ele falou, você tem que convencer o Zeca. O Zeca está muito irritado, e ele não quer saber mais, que nunca vai nomear diretor nenhum, falou, se aborreceu com o Zé Dirceu. E se você convenceu o Zeca, tudo bem. Então você vai a Brasília, que o Zeca está na... No Mato Grosso do Sul tem uma espécie de uma embaixada lá, os Estados têm, um escritório lá em Brasília, que ele está lá essa semana. Aí lá fui eu, conversei e conversar. Eu já conhecia o governador Zeca, na época da diretoria de gás e energia, nós tínhamos, por questões da negociação de gás, Mato Grosso do Sul, onde entra o gás do Brasil e Bolívia. Fui conversar, e o governador Zeca sempre foi muito gentil comigo. E ele, o doutor Nestor, sempre me chamou o doutor Nestor, a favor. Aí eu expliquei, o governador, tem essa possibilidade. Ele, mas o que isso beneficia, o Mato Grosso do Sul, o que o meu Estado vai ganhar com isso? Vai lá. Nós temos uma série de interfaces que o Mato Grosso do Sul, o senhor sabe disso, o senhor é o homem da fronteira. Nós pretendemos expandir para o Paraguai, porque ele tem família no Paraguai, enquanto essa questão é ele. E, todo o gás da Bolívia, nosso principal parceiro hoje na América do Sul, é a Bolívia. Então, há uma série de investimentos que vão ser feitos, podem ser feitos em Mato Grosso do Sul, ou na fronteira com a Bolívia, que vão beneficiar o seu Estado. Ele gostou muito dessa minha sugestão, a minha intenção, e falou, então, eu vou apoiar teu nome, o seu nome, o que ele fala, o seu nome, para a diretoria internacional. E aí, ele ligou para o Zé Dirceu, o Zé Dirceu, já tinha oferecido para ele a diretoria alternativa, e aí meu nome foi confirmado na diretoria internacional. quem é que era para ser antes, se não fosse o senhor, quem é que era para ser na diretoria? Não tinha nome, não tinha nome, porque a diretoria internacional não era assim, uma diretoria que despertasse interesse. Por isso que ficou, ela seria o patinho feio da diretoria. Na época que o Delcídio foi diretor das seis diretorias, o patinho feio, que tinha menor orçamento, isso continuou sendo assim, mas, só que menor orçamento, eu tinha um orçamento de 15 bilhões de dólares, para investimentos. E esse interesse na nomeação dos diretores, eu falo especificamente na diretoria internacional, o que havia esse grande interesse na nomeação dos diretores, cada um que é o seu diretor? Bom, cada um tem a origem de onde vem o patrocínio, e, fundamentalmente, Dr. Paulo, é a questão da possibilidade de desenvolvimento de negócios, de grandes negócios e grande arrecadação. Isso depois, eu ilustro mais adiante, quando foi para ser substituído, que o pessoal do PMDB, da Câmara, colocou até como condição que se eu quisesse continuar, não havia problema nenhum, desde que eu aportasse mensalmente a quantia de 700 mil dólares em favor da bancada do PMDB. Então, já na origem, então, das convenções dos diretores, havia essa ideia de que os diretores seriam nomeados para arrecadarem. Isso é histórico na Petrobras e nas outras estatais. Isso não é um fenômeno surgido com Lula. Isso é uma tradição. Isso já vinha. sempre existiu. Sempre existiu. Não só na Petrobras, como na Eletrobras, Furnas. Furnas temos o caso amplamente citado, do Dimão, do Dimão Espimento, que abastecia todos os partidos. Eu já sabia que já, você é nomeado diretor de qualquer Aligaz ou diretora internacional, você deveria arrecadar para alguém? Não havia uma... No meu caso, houve, nesse aspecto, eu tenho que... Eu também já dei esse depoimento. O responsável, vamos chamar assim, embora tenha sido o Delcídio que articulou a minha indicação, mas o responsável, o patrocinador final, que foi o governador Zeca, o Zeca, ele nunca me pediu nada. É um negócio que sempre me chamou a atenção, porque eu fiquei cinco... Ele foi governador até 2006, eu estive até me despedindo dele em Mato Grosso, agradecendo o apoio e tal. Ele, a não ser pedindo para receber aliados políticos, mas nunca houve um pedido explícito de apoio de campanha, nada... Vantagem devida. Vantagem devida, nada por parte do Zeca. Nem para ele, nem para corregionário dele. Nem para ele, nem para corregionário. Nem para o partido diretório lá da Mato Grosso. A única coisa que ele, ao longo desses anos, me pediu algumas vezes, depois até na BR, chegou, foi para receber alguns amigos que tinham interesses e tal, mas sem que isso tivesse sido explicitado na forma... Não, eu preciso... Como foi? Claramente explicitado por outros políticos que eu cito no meu depoimento. Muito bem. Então, em 2003... E três, então, em janeiro, em 2003, eu assumi a diretoria internacional. Muito bem. Qual foi o papel do Lula na nomeação do sistema de diretoria internacional? O papel de referendar a escolha que tinha sido feita pelos assessores dele, encarregar... Pelo principal assessor dele, o principal homem do governo, isso todo mundo sabe, os primeiros três anos de governo do Lula, a principal figura do governo era o ministro Edirceu. O senhor citou que manteve contato com o Delcídio Amaral, com o próprio Zeca do PT, e com mais, o senhor teria mantido contato para que essa nomeação saísse? Não, só com o Delcídio... O Delcídio... Não, eu visitei o Senado, fui levado... Conversei com o presidente Sarney, o Delcídio me recomendou que eu falasse com o Sarney, porque o Sarney é um homem que o dito, pelo Deus, que o Lula escutava muito. O Sarney é muito, uma pessoa muito gentil, me recebeu muito bem, falou, não, não tenho problema nenhum em indicar seu nome, pediu a secretária para anotar que iria mandar uma recomendação para o Zé Dirceu, mas muito na linha de uma troca de gentileza. Ele nunca foi meu patrocinador, foi mais para o Delcídio que sugeriu, é bom você conversar com o presidente Sarney, porque o Sarney é uma espécie de guru, ou seja, a palavra que o Lula respeita muito, o próprio Zé Dirceu, ele foi muito importante nas articulações políticas durante a eleição do Lula, em 2002. 2002? Isso. Então, o senhor assumiu, então, a diretoria internacional em janeiro de 2003? 2003, exatamente. Muito bem, então, você pode conseguir. Bom, aí, comecei a desempenhar as funções na diretoria internacional, seguindo a sua orientação, encontrariando, inclusive, porque a casa, a diretoria internacional era uma novidade na Petrobras. A Petrobras tem atividade internacional desde a década de 70, aliás, desde a década de 60, mas mais fortemente a partir da década de 70, com a crise do petróleo, mas sempre através da subsidiária Brás-Petro. A Brás-Petro, com a criação da diretoria internacional no ano de 2000, quando o Felipe Rastu fez uma grande reestruturação na Petrobras, ele extinguiu a Brás-Petro e criou a diretoria internacional, de uma forma de dar mais solidez ou mais respaldo, porque a Brás-Petro era administrada separadamente da Petrobras. Tinha orçamento separado, tinha atividades que não passavam pela aprovação da diretoria da Petrobras, mas o Felipe Rastu, até seguindo uma recomendação do diretor Coutinho à época, resolveu criar a diretoria internacional e extinguiu a Brás-Petro. E dentro dessa, o Lula herdou essa visão de internacionalização e deu todo o apoio para que a gente, então, mal entrei, antes de abrir o escritório em Cuba, eu fui convidado pelo Fidel Castro para visitar a ilha, porque nós tínhamos tido no passado um escritório de representação, mas a ideia era investir na produção de petróleo em Cuba. e eu fui então convidado pelo governo Fidel, fui recebido na época o Fidel estava viajando vice-presidente, que depois até caiu em desgraça, o Carlos era o ministro das Finanças que tinha equilibrado, depois se indispôs com o Castro. Houve uma comissão especial para mim, receber três ministros de Estado, porque a gente abriu o escritório em Cuba, abriu o escritório em países que foram muito criticados na época pela imprensa e tal, porque eram países e terceiro, aumentamos significativamente aí entra um aprofundamento das relações com a Venezuela, eu estive jantando pessoalmente com uma mesa com quatro pessoas com o presidente Chaves, com todo o apoio do Lula, foi uma forma que o Lula encontrou, não sei se o senhor lembra, mas nessa época havia uma grande discussão sobre a refinaria do Nordeste e todos os estados do Nordeste queriam ser a sede da nova refinaria. E Lula já tinha escolhido Pernambuco, não é questão de ele ser pernambucano, já tinha feito uma acordo na época com o governador Jarbas Vasconcelos, mas ele não queria ter o desgaste de ser ele a decidir, porque a Petrobras fez um estudo genérico, ou seja, havia quatro estados que se destacavam, então qualquer um podia ser escolhido do ponto de vista econômico, do ponto de vista de logística, podia ser no Ceará, podia ser no Maranhão, podia ser na Pernambuco, podia ser, quer dizer, não havia um, a Petrobras subiu em cima do burro, nosso pessoal técnico, e aí, uma maneira de decidir sem desgaste político foi transferir essa decisão para o presidente Chaves. Eu negociei isso há, pois nós fizemos um grande acordo com a Venezuela, não só para a parceria na refinaria, como a gente recebeu campos de produção em Carabouca, na bacia do Orinoco, que é a maior reserva mundial de petróleo, recebemos blocos de gás no offshore venezuelano, então foi um grande acordo, e Chaves, então, houve um almoço comemorativo, fez, a PDVSA fez um estudo onde recomendou que a refinaria fosse em Pernambuco, então, o ônus, o desgaste, deixou de existir com o Lula, e passou a ser uma decisão da PDVSA, a PDVSA, com uma questão de estudos econômicos e tal, teria recomendado a Petrobras que escolhesse Pernambuco para ser a sede da refinaria, inclusive, foi dado o direito ao Chaves de batizar a nova refinaria, daí o nome de Abreu Lima. Abreu Lima era o filho de um padre em Pernambuco, participou da revolução do Frei Caneca, que fugiu do Brasil e se asilou na Venezuela e foi companheiro de Simão Bolívar. Daí o nome Abreu Lima indicado pelo presidente Chaves. Então, quer dizer, tudo isso fez parte de uma política de internacionalização, forte política de internacionalização, totalmente apoiada pelo presidente Lula. o presidente Lula não só apoiava, mas também participava diretamente da formação dessa política em termos de Petrobras? Não diria tão fortemente assim, mas ele dava, através do presidente da época, que era o Zé Eduardo Dutra, o falecido Zé Eduardo Dutra, dava, quer dizer, recomendava que eu mantivesse aquela linha de, no caso específico, esse caso da Venezuela foi uma negociação direta, mas nas outras, o Irã, por exemplo, ele foi surpreendido com a minha decisão de abrir o escritório no Irã, mas apoiou, entendeu? Então, em outros países que eu abri, aqui na América do Sul, na África. E como é que tinha esse contato? Como é que era o tratado desses contatos? Como é que era passar dessas diretrizes? Através da... Eu nunca discuti, a única vez que o Lula falou pessoalmente comigo sobre a questão de... Aliás, foram duas vezes. Uma, quando eu abri o escritório em Cuba, que ele me elogiou pessoalmente, porque a gente, de vez em quando, se reunia lá. Ia de em Brasília, ele participava, ele me elogiou por o fato de ter aberto o escritório em Cuba e, anos depois, quando a gente fechou o escritório em Cuba, ele me chamou a atenção porque eu não devia ter fechado o escritório em Cuba. Eu fiz essa pergunta que o senhor falou. O presidente Lula apoiava. Sim, mas apoiava através do... Isso vinha... Através do Dutra, né? Dutra que era o presidente. Da Petrobras. E depois do Gabrieli, né? E do Gabrieli, depois. Muito bem. Então, chegamos aqui, só para fechar a questão dos apoios, então, para a sua indicação da diretoria internacional, nós temos o Zé Ricardo do PT, o Deucídio, o José de Seu, o próprio Lula, provavelmente, e a presidente Dilma. Dilma me conhecia já, Dilma referendou, tanto que Dilma, a presidente Dilma chegou a me ligar na época, porque a Dilma tinha apoiado meu nome para a diretoria de gás e energia. A Dilma nunca gostou do Hildo. Eles tinham profunda desavença. Inclusive, o Hildo se especializou em fazer artigos combatendo a política energética da Dilma. Eram dois desafetos da Dilma. O Hildo em São Paulo e o Pinguele aqui no Rio. Aqui não, no Rio. Então, a Dilma, ela foi voto vencido na nomeação do Hildo. e trabalhou o tempo todo para a substituição do Hildo na diretoria de gás e energia. Obviamente, eu estou aqui como colaborador em função de fatos ilícitos praticados no âmbito da diretoria internacional. Eu queria que você especificasse esses fatos para constar no depoimento e a forma se dava em relação ao produto da arrecadação dessas vantagens de visas ou propinas para partir do segundo ponto do depoimento. Então, desde lá de trás, a primeira pergunta que eu faço, a nomeação, o senhor até já respondeu, a nomeação para direito internacional, sua visava então é a obtenção dessas vantagens, a arrecadação. Isso confere. Sim. Agora, de que forma se dava essas arrecadações e como é que elas funcionaram? Traçando a linha para o 2003 até o final. Vamos lá, se o senhor conseguiu ver. Bom, não havia, isso que eu já fatizei, eu não tinha na diretoria internacional, nenhum tipo de compromisso pré-estabelecido em termos de percentuais ou em termos de arrecadação. Como eu falei, o meu patrocinador, o Zeca, nunca teve que dizer nada. Então, não havia um compromisso que, primeiro porque a gente não tinha uma realização orçamentária significativa em comparação com as demais leturias. Esses 15 bilhões de dólares que eu me referi é para cinco anos, não é anual. É o orçamento porque a Petrobras faz o planejamento para o imprenal. Então, na realidade, o primeiro pedido de arrecadação surge com a eleição de 2004, entre 2004 e 2006, mais 2006, porque até 2005 nós tivemos a negociação da refinaria de Passadina, começou em 2005 e se encerra em 2006. Mas já o Delcídio vinha, a expressão é fazendo caixa, porque o Delcídio foi candidato ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. Então, o Delcídio me pediu que eu deveria contribuir para a formação desse caixa, da campanha de 2006. Dele só ou mais gente? Dele. O Delcídio só se referiu, inclusive, o que consta na questão da propina de Passadina, que eu digo que uma parte foi, da minha parte, eu direcionei uma parcela para a campanha do Delcídio. Então, eu acertei com o Delcídio no final de 2005, 2006, que eu poderia contribuir com 2,5 milhões de dólares para a campanha dele. Então, foi a primeira arrecadação, vamos chamar assim, em termos de apoio partidário, apoio político. E esses 2,5 milhões, o 1,5 milhão foi parte da propina de Passadina, inclusive, sacrificando a minha parte, porque ele já estava dividido e o Delcídio fez muita pressão, então, para evitar fugir dessa pressão, eu abri mão de 1,5 milhão e isso foi direcionado para o Delcídio e depois a gente complementou com outras arrecadações os 2,5 milhões até 2006. Outras arrecadações? Outras arrecadações. Bom, além das arrecadações são as que constam dos meus depoimentos, que as principais é a sonda Petrobras 10 mil, sendo que aí a principal contribuição já não foi mais para o Delcídio, aí nós temos que fazer um parênteses. Isso, porque aí que acontece. Então, vamos só suspender um pouquinho a e e e e e e Obrigado.